E olha, a empresa Baras Engenharia Geotécnica, que atualizou exatamente o projeto do viaduto da PR-445 com a avenida 10 de dezembro, entregou ontem ao promotor Paulo Tavares o memorial de cálculo do projeto do muro de contenção da obra. O documento foi cobrado na última segunda-feira em reunião que discutiu a segurança do viaduto. Nós todos somos engenheiros, nós trabalhamos com números e fatos concretos, mais do que a palavra ou dizer nós garantimos, eu acho que a gente precisa ter as memórias de cálculo. Em cima das memórias de cálculo a gente tem como fazer verificações concretas e objetivas, é isso que a sociedade precisa. Todos nós, não é questão de julgar trabalho de A ou de B, mas existe uma situação que é absolutamente concreta. A obra apresentou rachaduras e foi suspensa pela justiça. O memorial de cálculos utilizado para a construção do viaduto já foi repassado ontem mesmo ao Clube de Engenharia de Londrina, que terá 48 horas para analisar se as rachaduras do muro de contenção podem oferecer risco de desmoronamento quando o tráfego for liberado no local.